Olá, hoje nós vamos fazer um poncho que foi enviada a foto por uma inscrita, Soraya é o nome dela, e eu estou devendo esse trabalho há algum tempo. Agora, como começa o inverno, eu resolvi fazer, resolvi montar esse trabalho aqui também. Ele é um desenho bem diferente dos ponchos que eu já tinha feito, ele é feito em quatro partes, uma parte traseira, a parte da frente e duas laterais, depois ele é costurado. A parte lateral, as duas mangas, vamos supor, vamos dizer assim, onde vai a parte da manga, é uma forma triangular. Então, aqui embaixo, na parte embaixo, ele não fica reto, ele fica inclinado em função das duas partes laterais. Mas, vamos começar na prática que fica mais fácil pra entender. Coloquei, então, pra parte das costas, 40 pontos. Faço a barra, esse trabalho é feito apenas na máquina, então, também ajuda quem está somente com a máquina por enquanto. Vou trabalhar com três fios de lã industrial, 228. Faço uma barra dupla. Faço uma barra dupla. Faço uma barra dupla. Como eu estou trabalhando com três fios de lã 228, eu vou usar na regulagem 8. Para ela não ficar nem muito apertada, ela ter um movimento, já que esse é um poncho. Também vou fazer trabalhos nas costas e na frente, nas laterais não. Deixo duas agulhas de cada lado, uma eu chamo pra cima, conto seis pontos, outra eu chamo pra cima, dos dois lados. Essa agulha que veio pra cima, transporto. Fiz uma carreira, chamo aquela agulha novamente, dispenso o ponto. E eu vou fazer tranças de três. Eu já mostrei o motivo dessa trança, o porquê dessa agulha vaga na lateral. É um vídeo recente. Então, volta lá e veja com detalhes. Aqui eu vou fazer essa trança nas duas laterais. Cinco carreiras, chamo o ponto. E aí? E aí? E aí? A parte das costas é reta até o comprimento que eu queira sempre fazendo essas tranças aqui eu vou fazendo tranças a cada seis carreiras poderia ser mais distante também isso depende de cada um a trança é para ajudar a formar a borda da costura para chamar a atenção para a parte da frente então eu vou seguindo dessa forma até o comprimento do poncho o comprimento eu meço ou na frente ou atrás eu meço o comprimento nessa parte reta fiz a parte das costas tirei em linha de outra cor comecei a frente da mesma forma com tranças agora eu vou precisar fazer uma abertura para passar a cabeça para conseguir vestir a cabeça então tenho duas opções ou tirar em linha de outra cor uma das partes ou fazer deixando em suspenso como eu estou trabalhando com tranças e essas tranças eu preciso trazer as agulhas para cima eu prefiro tirar o lado esquerdo com linha de outra cor tenho aqui 40 agulhas então no lado esquerdo eu vou tirar 20 agulhas em linha de outra cor depois que eu terminar a parte desse lado recomeço fazendo individualmente também vou precisar de acabamento aqui no centro para esse acabamento eu vou fazer fazer junto 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 com a peça fica mais fácil mais rápido do que fazer avulso depois bom então a metade seriam 20 pontos porém eu vou trazer para o lado ainda que está trabalhando eu vou trazer mais quatro agulhas tirando apenas 16 pontos em linha de outra cor para tirar em linha de outra cor deixo esse lado no suspenso carro no suspenso e tiro com várias carreiras não posso tirar com poucas carreiras aqui porque pode dar problema tiro com várias carreiras em linha de outra cor tiro do suspenso e vamos continuar fazendo esse lado o acabamento e mais o decote esse acabamento eu vou fazer desmanchando pontos faço duas carreiras coloco o remalhador abaixo refaço duas carreiras e aí 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 os quatro pontos e mais três o ponto bem da da borda desse acabamento eu não consigo desmanchar ele fica difícil de ser desmanchado então eu deixo ele trabalhando normal então eu tinha os quatro que foram já do lado esquerdo e mais três agulhas de nós vai ser um acabamento largo ah porém fica muito bonito eu já mostrei como fazer esse acabamento esta também Continuo fazendo as tranças E aí E aí Desço o ponto, duas carreiras. 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 Vou fazer também uma casa de botão aqui nesse acabamento. Desço o ponto. Desço o ponto, duas carreiras. O ponto lateral a casa eu só desço uma carreira, porque ele interfere na casa de botão se eu descer duas. Então, já coloco o remalhador dentro da carreira que eu quero no ponto antes de desci-lo. Desço o ponto, duas carreiras. Essa parte da esquerda recoloca os pontos que estavam em linha de outra cor. E também a parte do acabamento. Aqueles pontos que ficaram no acabamento, eu vou pegar os pontos novamente para fazer a parte interna. Eu estava gravando, gravei toda a peça. Quando fui editar, essa parte deu problemas. Então, estou refazendo o vídeo somente da parte em que eu não consegui mostrar adequadamente como fazer a frente. Colocados os pontos, continuo fazendo acabamento para o lado de cá e as trancinhas. Estou em 80 carreiras. Fiz duas. Baixo o ponto, já apanho o ponto embaixo com o remalhador, para quando eu descer esse ponto que ele corra, eu consiga pegá-lo sem desmanchar o trabalho. Nesse lado, não vai ter a casa de botão. Então, é somente o trabalho que está sendo feito de remalhar duas carreiras no avesso, para ele ter o acabamento imitando o tricô à mão. Fica muito parecido com o tricô à mão. E é um acabamento que não enrola, fácil de fazer, apenas com um pouquinho de paciência. Continuo fazendo as tranças também. Portanto, na quinta carreira, trago o ponto, a agulha vaga para cima. Vou chegar fazendo esse acabamento até 110 carreiras, quando começa o redondo do decote. Fica muito parecido com o tricô ao tricô ao tricô ao tricô ao tricô ao tricô ao tricô. Fica muito parecido com o tricô ao tricô ao tricô. Fica muito parecido com o tricô ao tricô ao tricô. Cheguei em 110 carreiras. Deixo essas agulhas do acabamento em suspenso, carro em suspenso também. Vou chegar em 120 carreiras, fazendo elevação para o redondinho do decote. Toda vez que eu venho para o lado do decote, ergo uma. E continuo com a última trança também. E continuo com a trança. 119, tiro todas em linha de outra cor, e essa parte da frente também já estará pronta. Faço as duas asas, que são a parte lateral, e depois recoloco os pontos para o capuz. Essa vai ter capuz. Caso queira fazer sem o capuz, também pode ser tirado remalhando e pôr o acabamento em cima, ou avulso, ou colocando os pontos para a máquina de novo. Feita a parte da frente, feita a parte das costas, agora vamos fazer as duas asas. Eu coloquei 102 agulhas. De início, fiz a barra, da mesma forma que foi feita a frente e as costas, e agora diminuindo um ponto com o transportador de três a cada três carreiras. Observa no contador de carreiras, sempre múltiplos de três. Vou chegar em cima com 40 pontos, que eu vou precisar pro acabamento, ou para o capuz. Preciso de duas partes dessas asas, e depois eu costuro na parte da frente e na parte das costas, fechando esse ponchozinho, ou essa capa. É mais fácil fazer em separado, do que fazer já colocando as laçadas na máquina. Mas também, se quiser fazer, é uma forma do acabamento, já da costura, já sair pronto. Mas eu prefiro sempre a forma mais fácil, pra explicar. Dando a possibilidade de fazer aí a outra forma, cada um escolhe a forma mais adequada pra si. Vou chegar, então, com 40 pontos e fazer a outra parte da manguinha igual, e costurar. Para o capuz, coloco de novo a parte das costas, só que eu tinha 40 pontos nas costas. Diminui pra 30 pontos. Acumulei pontos, pra começo desse capuz ser menor, e depois ir aumentando. Zero marcador, a regulagem vai ser a mesma. Quatro carreiras. Aumento na lateral, mas aumento interno. Levo três agulhas pra fora, acho, uma laçada. Quatro carreiras, novo aumento. Fiz cinco aumentos, agora sigo até 50 carreiras reto. Aqui eu tenho a possibilidade de tirar em linha de outra cor, ou remalhar, indiferente. Eu vou fazer remalhado. Esse é um capuz que não consigo fazê-lo inteiro, colocando todos os pontos pra máquina, porque a abertura na frente é pequena. Se fosse uma peça aberta, colocaria frente, costas e manga distribuído. Aqui eu preciso fazer um capuz diferente. Então, esse é um modelo que daria pra ser feito de capuz pra essa peça. Começando pelas costas e depois na lateral. Termino de remalhar e coloco uma frente e uma parte da manga, o que corresponde à manga em cima. Também vou encolher pontos da manga e da frente. Coloquei de volta pontos da parte da manga e da parte da frente. Acumulei na manga que essas agulhas ficaram com dois pontos cada uma. Então, eu já tenho menos pontos do que eu tinha quando sobrou na manga. 40, aqui ficaram 27 pontos pra manga e acumulei também na parte da frente. E, além disso, eu vou remalhar pontos do acabamento. Porque o acabamento que nós fizemos, ele sobrepõe um ao outro. Eu preciso começar o capuz depois desse acabamento. Então, o fio que sobrou, já aproveito pra remalhar. Remalho cinco pontos. E começo o capuz a partir daqui. Tenho duas opções de costura. Como foi feito já a parte das costas, eu vou apanhar laçadas ou fazer reto e depois costurar manualmente. Prefiro fazer apanhando laçada que a parte do capuz já sai da máquina prontinha. Vai ser acabamento feito também junto aqui. O mesmo tipo de acabamento que nós fizemos pra abertura. A regulagem continua a mesma. Faço duas carreiras, sempre marcando no contador. E apanho na parte do capuz de trás, apanho uma laçada. Coloco na última agulha. Esses fios todos vão ajudar depois a fazer uma limpeza. Só amarro um pouquinho aqui. Na frente, eu vou fazer acabamento. Usando seis agulhas. E preciso fazer um arredondado também aqui. Quando começa o capuz. Então, na sétima agulha, eu diminuí. Vou levar essas agulhas todas com ponto pra cá, porque a diminuição foi aqui dentro. Da mesma forma que foi feito o acabamento frontal. Desço carreiras. O primeiro ponto não desço. O primeiro ponto eu não consigo trabalhar com ele direito. Desço o segundo ponto e remalho pelo avesso. Existem outros tipos de acabamento que podem ser feitos no capuz. Mas, eu vou fazer esse, porque ele combina muito bem com o que já foi feito nessa abertura. Então, eu vou fazer isso aqui. Aqui, duas diminuições já é o suficiente pra essa parte da frente ficar um pouco mais arredondada. Continuo apanhando laçadas e fazendo o remalhado que traz aqui. O remalhado descendo os pontos... A cada duas carreiras. Faço quatro carreiras, desço duas. Quatro carreiras, desço duas. Assim, o acabamento já sai pronto. E vou fazendo esse processo de apanhar laçadas lá na parte de trás... Até eu chegar em cima. Foram cinquenta carreiras. Teço cinquenta carreiras assim também. Aqui, completei a parte das costas já com costura. Agora, vou começar apanhando os pontos um a um. Ao invés de laçadas pra costura, eu vou apanhando pontos. Dividi a quartilha de pontos que eu tinha aqui em cima pela metade e coloquei um fiozinho. Eu vou fazendo esse apanhe de pontos até chegar nesse fiozinho aqui. Continuo com o acabamento frontal. E apanhando a cada duas carreiras, um ponto. A cada duas carreiras, um ponto. Depois, em cima, tiro tudo em linha de outra cor. Já cheguei aqui na marca. Colocação da metade da parte das costas, apanhando laçadas. Agora, termino com uma carreira pra esquerda. Dou uma sobra no fio pra costura invisível aqui em cima. E tiro todos os pontos em linha de outra cor. Essa parte do capuz já está pronta. Coloco os pontos do outro lado e faço o mesmo processo. Depois, em cima, é só costurar em ponto invisível. Assim, eu tenho já o acabamento saindo pronto. A limpeza eu faço depois. A limpeza desses fiapos eu faço depois. Esse é um capuz pequeno, adaptando pra outros tamanhos, maior a quantia de acabamento também seria interessante. Mas, pra esse daqui, eu não posso fazer uma quantia muito grande. E aqui em cima, a costura já feita. Na parte de trás, apanhando as laçadas, também a costura já está feita. Vou pro outro lado, coloco frente e manga, encolhendo os pontos da mesma forma que foi feito o outro lado. E aí Tchau, tchau. E aqui o modelinho do capuz de lado, na parte de trás ele forma a costura já em cima e todo ele contornando a frente. E aqui o poncho que nós fizemos em quatro partes, parte da frente com a abertura pra passar a cabeça. Mangas ou a parte lateral enviesada, ela se torna enviesada em função das diminuições. A parte de trás também foi feita com tranças, então, ele fica muito interessante. Uma coisa que poderia ter sido feita nesse modelo seria a continuação das tranças no capuz. A foto que a Soraya mandou não tinha essa continuação, mas é uma possibilidade também de se fazer. Já que subimos com tranças aqui, poderia continuar pra esse modelo de capuz com trança também no capuz. Quando fizemos a parte da manga, o correspondente à parte lateral, sobrou em cima 40 pontos. Nós diminuímos pra 30, então, esse capuz fica menor, evidente, né? Ele fica menor e esse acumulado de pontos aqui também ajuda a segurar o capuz em cima. Pode ser colocado o capuz na cabeça ou deixado ele pendendo pra trás, que ele não cai. Em função justamente dessa parte ficar no ombro. Outra observação que poderia ser feita aqui é colocar um passafita, fazer um passafita e prendê-lo e aqui na frente trazer com dois pompons. São variações que dá pra ser feito em trabalhos assim. O acabamento já remalhado, saindo pronto da máquina, dessa forma, também facilita bastante e agiliza bastante a peça. Esse, então, é o trabalho que a Soraia mandou a foto pra nós compartilharmos com todos. A medida dele embaixo deu 90 centímetros, o comprimento dessa peça até o capuz deu 25 centímetros e o capuz até ao meio do capuz deu 20 centímetros. Então, dá pra adaptar pra outros tamanhos também. Essa é a nossa peça pra hoje, então. Bom trabalho!